E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Marlon e galera, estamos de volta para mais um vídeo no canal e galera, é o seguinte, estamos aqui para conferir o KOF 13 no Nintendo Switch, que chegou para Playstation 4 e Nintendo Switch, a gente vai testar aqui a versão de Nintendo Switch, vamos abrir o jogo aqui, beleza? Tchau, tchau 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 e King of Fight 13 vamos lá bom vamos lá a gente tem tutorial aqui tem arcade bordo história versus pratique online replay galeria missão customização player data e opções esse King of Fight aqui tem o 2012 e tem o 13 né ambos acho que chegaram para o celular então eu joguei mais no celular mas não joguei muito não joguei bem pouco vou botar aqui no modo arcade é ele é um tipo de que eu não curti muito galera que ele é bem diferente do 2002 por exemplo aí né eu joguei desde 94 até o 2003 mas eu joguei bem mesmo foi o 97 98 e 2002 foi os que eu mais que eu joguei bom o Iori aqui é muito zoado galera o Iori aqui é muito ruim então vou pegar aqui o Terry o Terry aqui eu gostei eu fiz um teste dele eu achei ele bom vou pegar mais e vou pegar também a Atena nosso Iori aqui é muito zoado galera muito ruim não tem magia eu não sei se depois tem que fazer se tem alguma forma de adicionar de bloquear magia com ele eu não entendo mas ele não tem magia não tem o Aquele como se fosse o Royuke do Ken e do Ryu né que é só com fogo azul não tem um achei muito ruim muito ruim mesmo E aí temos algumas falas aí ó uma pena que tá tudo em inglês né Tem espanhol daria para botar espanhol para poder tentar entender um pouquinho melhor né bom nas telas de carregamento do jogo tá de boa não tá levando muito tempo mas esse jogo já era para estar no Switch há muito tempo né vamos vamos ver o que é verdade né que é certo Beleza consegui fazer um especial especial ah ele tem esse aqui também maneiro então o Theo ele tem esses dois especial é bem bacana né o Theo ele é muito bom cara o Theo é muito bom ele é o personagem que eu mais gosto da da franquia The King of Fight e na tela de carregamento até que tá rapidinho lembro que esse jogo no celular demorava carregar para caramba eu não me lembro eu não tenho certeza se o 12 eu tenho certeza que que saiu para celular esse aqui eu não sei o 13 e são bem parecido né eu lembro que ele demorava ele demorava a carregar no celular né o que era ele demorava a carregar? que era o cara tem oussu o cara tem o seu bravo bem o que é 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 um e agora o Benimaru Benimaru na capa do Batman os personagens aqui estão muito forte cara estão muito com bastante massa né olha só olha olha o Terry como é que ele tá forte pra caramba o Takuma tá muito fortão o Ralph Clark mas olha Benimaru na capa do Batman aí eu me lasquei né deixa eu ver aqui na verdade o botão não ficou certo não agora é só inverter aqui o chute botão X a gente bota LK do A bota HK agora sim agora tá a configuração do agora tá a configuração do Arcade e o Winner eu joguei bem joguei bem esse e o próximo trio é o trio do Kim totalmente diferente né a gente conhece o trio do Kim como Shang e Shui e dessa vez eu vou ficar com a antena eu vou pular aqui os diálogos vamos ver qual é da antena aqui tá ali que a antena aqui é boa hein nossa o cara macetou o cara tá macetando por e aí e aí e isso encosta aí ó encosta aqui encosta aqui isso garoto o único especial que eu tô conseguindo fazer dela é esse aí eu não sei se ela tem um outro especial porque ela tinha um que ela subia e ela descia igual ela tá descendo rolando naquele ataque ali e ela descia várias vezes né pô aquele especial dela é muito bom esse aí parece até uma mistura de Dauncin com o Full Joy né com o próprio Joy do The King of Fight tá vendo eu tô tentando fazer aqui ó mas eu acho que ela não nossa quebrei o especial dele a antena é muito boa tá a antena é top top de linha agora é o King agora é o Mestre nossa ainda bem que eu consegui defender fora aqui faz especial faz especial ele não vem né ele não é bobo não né ele não é bobo né nossa quase que ele me lasca quase que ele me lascou você pega aquele especial dele ó por enquanto o Terry levou 3 e a antena levou 3 será que a Mai consegue levar 3 também agora esse trio aí muito doidão trio diferenciado desse The King of Fight vamos lá vamos lá que consegue isso aí hein menina não sei se ela tem outro especial aqui tá vendo beleza um já foi essa aí tem ela na 2001 essa personagem aí se eu não me engano é sobre o que é enganado ou é parente dela cara acho que não é ela não na verdade esse aí é homem né o que tem na 2001 é uma mulher cara vamos Mai apela com ele Mai isso Mai apela com ele Mai vamos perder não Mai vamos perder não né vamos tentar levar 3 né isso aí é brabo hein ó chegou a pilando boa Mai boa Mai boa Mai boa Mai boa Mai 3 por 1 cara aí foi tranquilo né aí foi de boa muito top muito top muito top mesmo tá rodando de boa tá bem bacana beleza pessoal bom pessoal esse foi o vídeo aí espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho das notificações compartilhe o vídeo com seus amigos aí vou ficando por aqui galera um forte abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima